Nos dias 24, 25 e 26 de agosto, a capital paulista recebeu a Transpúblico 2011, feira que apresenta as novidades em produtos e serviços do transporte coletivo urbano, voltada a empresários do setor de transportes, especialistas, autoridades governamentais, fornecedores, universitários, profissionais da mídia e trabalhadores do transporte público, rodoviário, fretamento e turismo. O evento aconteceu no Transamérica Expo Center, em São Paulo. A Transpúblico chegou à sua terceira edição neste ano com sucesso absoluto e vem se tornando um dos mais representativos eventos do setor de transporte de passageiros do país. Simultaneamente à feira, aconteceu o Seminário Nacional da MTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, outro evento de destaque do setor de transporte coletivo urbano, que já possui uma trajetória consolidada. Líder em vendas de ônibus no Brasil e na América Latina, a Mercedes-Benz apresentou em seu estande o novo chassi OF1724, solução para uso urbano, intermunicipal, fretamento e rodoviário de curtas distâncias. Além dos chassis O500U e O500UA para ônibus articulados de alta capacidade de passageiros, que são parte da atual linha de produtos. Na área externa do local, a atração foi o novo chassi OF1721 com tecnologia Blu-Tec 5, o modelo rodoviário O500RS e o inovador chassi O500MDA articulado, para carrocerias de até 23 metros, podendo transportar mais de 200 passageiros. O Blu-Tec 5, tecnologia desenvolvida e testada ao longo de três anos para se adequar às características de transporte do Brasil e da América Latina, teve suas vantagens demonstradas na Transpúblico e foi destaque do stand Mercedes-Benz no evento. Atendendo a legislação de emissões Proconv P7, válida a partir de 2012, os motores com tecnologia Blu-Tec 5, mais econômicos e ecológicos, são a principal novidade da linha de ônibus 2012 da Mercedes-Benz. Os ganhos ambientais são ainda maiores quando se usa esses motores com o diesel de cana, combustível alternativo já amplamente testado pela empresa no país. O diesel de cana e o biodiesel, utilizados pioneiramente no Brasil pela Mercedes-Benz em veículos comerciais, foram testados em operações regulares de ônibus em São Paulo. E os avanços obtidos com sua aplicação foram mostrados na Transpúblico. Com ampla experiência nessa área, a Mercedes-Benz começou a testar no Rio de Janeiro 30 ônibus abastecidos com 30% de diesel de cana e 70% de diesel S50B5. Iniciativa essencial para o uso comercial deste combustível, o que ajuda a reduzir a emissão de podoentes, mantendo o desempenho e o consumo reduzido do veículo. O sistema de gestão de frota Fleetbird foi outra avançada tecnologia demonstrada pela Mercedes-Benz no Transpúblico. Disponível para caminhões pesados, Actros e Axor, e já em teste com ônibus urbano, o Fleetbird analisa o comportamento do motorista e fornece dados para uma condução econômica e preventiva, com melhor desempenho, reduzindo em até 10% o consumo de combustível. O acesso às informações via internet, por computador, iPhone ou iPad, traz vantagens aos frotistas, como diagnóstico remoto de falhas e manutenção preventiva, o que permite reduzir custos. Os visitantes da Transpúblico viram ainda produtos e serviços Mercedes-Benz do mais completo pacote pós-venda do setor. Entre eles, peças genuínas, produtos remanufaturados da linha Renove, como motores, câmbios e embreagens, e contratos de manutenção. E a partir de 2012, a Mercedes passa a oferecer um portfólio completo de chassis para ônibus urbanos e rodoviários. Entre os 20 modelos da nova linha, estão micro-ônibus, ônibus convencionais e articulados para transporte coletivo urbano, e ônibus rodoviários para linhas regulares, de curtas, médias e longas distâncias, fretamento e turismo. E de carros de super-heróis a carros ecológicos, o 100% motor encerra por aqui. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, que foi bem diversificado os temas, e a gente sempre vai diversificar bastante para você saber de tudo um pouco do universo dos motores. E eu te espero na semana que vem com muito mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!